Minha senhora e também minha mãe Ele oferece inteiramente toda voz E em prova da minha devoção Eu ouço e nos olhos meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Estamos aqui na Rua do Cajueiro Onde está acontecendo o festejo da Mãe Rainha Com a presença também de várias autoridades O festejo dura todo o final de semana Onde os fiéis podem aqui congregar E claro, o momento de harmonia Entre os fiéis que estão aqui participando do festejo A presença também marcante Do deputado estadual Roberto Costa Que falou com a gente a respeito do festejo E da importância de estar presente nas nossas comunidades O nosso festejo é um festejo que toda a nossa comunidade abraça E vamos todos unidos para uma só objetiva Que é evangelizar a comunidade São sete anos que nós estamos no comando E para nós só é glória Porque nós temos muitos amigos que nos ajudam E a festa está aí para todo mundo Paz, aqui é só alegria É uma festa que é nossa aqui de todo ano Eu sou o pedreiro que construiu esse prédio aí até hoje Eu que estou em nome de Deus e da Mãe Rainha E eu sou satisfeito pela boa vontade de todo mundo aqui Com o presente, sabe o quê? Em nome de Deus É para amanhecer por muitos e muitos anos Enquanto nós tivermos a vida Oi, quem vai pegar o doido? O Cajueira é a nossa rua, é a nossa casa Moramos aqui, é a nossa família, é a nossa comunidade É um momento de fé É um momento que a gente senta às nove noites aqui Para celebrar, para ouvir a palavra E renovar as nossas esperanças, o nosso espírito Recarregar as nossas baterias, né? Para continuar na luta, no dia a dia E nada mais justo é a gente participar Não só participar, mas também de contribuir Com essa comunidade que é muito importante E é uma comunidade muito forte, jovem Apenas sete anos de fundada É uma comunidade que já faz um trabalho muito bom E eu não Mas gostou do seu rascunho? E também na parte social Então eu me sinto bem realizado em estar na minha casa Ajudando meus irmãos, meus companheiros Eu tenho muito prazer Que nós precisávamos de uma igreja católica aqui na nossa Na nossa comunidade Eu sonhava, passava, via do jeitinho que ela é filmada ali Que quando eu cheguei, estou com mais de 20 anos que eu moro aqui Quando eu cheguei aqui era união de morador União de morador Meu menino, o primeiro colégio que um filho meu estudou foi aqui Aí eu sonhava que eu tenha ela de muitos anos Mas não sabia que era mãe rainha Pois é Aí depois que nós somos da comunidade Nós participamos Ele foi que ajudou a construir aqui a igreja Ele que ajudou a construir Só alegria Só alegria Dois corações Muita felicidade Todos nós Então estamos aqui já Nessa festa da Nossa Senhora Mãe Rainha Todos os anos acontece E é muito importante a devoção à Nossa Senhora Mãe Rainha É porque Como hoje celebramos a Maria Nossa A Assunção de Nossa Senhora Que sobe ao céu pelo poder de Cristo E nesta festa nos dá também a esperança A mesma esperança que com a Maria Hoje celebramos ela assunto ao céu Ela que também experimentou, viveu Também como todo homem, como todos nós Também a realidade humana E por isso Sabendo, tendo essa certeza Que ela como mulher Uma pessoa humana Vamos lá galera Subiu aos céus Dá também a esperança Porque o que nos leva Muitas vezes A medo de enfrentar A nossa dificuldade de enfrentar a vida Justamente o medo da morte O medo de morrer O medo da vida não ter sentido Chegar ao momento que não tem mais sentido viver Mas a ascensão de Nossa Senhora A ascensão de Nossa Senhora nos faz A sua glória Nos dá essa esperança Renovar a nossa esperança E celebrar também A festa de Nossa Senhora Junto com mulheres É justamente celebrar também Essa nossa esperança Da vitória de Cristo Sobre a nossa vida Que um dia Todos nós estaremos Com Nossa Senhora Vamos, vamos Contemplando a face do Pai Olha, primeiro Eu fico feliz De mais um ano É a oportunidade De participar do festejo De Mãe Rainha Nossa comunidade católica Da Rua do Cajueiro Já é um festejo tradicional Da comunidade Que todos os anos A gente participa Eu acredito sempre Que esse momento de festejo É um momento De adoração A nossa Mãe Rainha A nosso Deus Mas também A oportunidade Que nós temos De fazer uma reflexão Da nossa vida De fazer Um pensamento extremamente positivo Para aqueles irmãos Que são enfermos Aqueles irmãos Que estão passando Por dificuldades E que só através da fé A gente consegue Superar todas Essas dificuldades Eu fico feliz também Porque é um momento De confraternização Com a comunidade Uma comunidade Que tem uma proximidade Muito grande Que eu gosto muito De compartilhar As nossas relações É o fortalecimento Da nossa comunidade Católica Na cidade de Bacabal Porque eu acho Que o reforço Da cidade católica Ela também Significa dizer Que isso É ampliado Para toda a comunidade De Bacabal E eu fico feliz De participar Mais um ano Do festejo E com a graça de Deus Com a graça da Mãe Rainha Que a gente possa Sempre ter proteção Para toda a nossa cidade E para a nossa população De Bacabal Você sabe que o resto